Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu me chamo Bruna Ferreira. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, já se inscreva, curta, comente muito para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante na plataforma e fazer ele explodir para geral. Se você já é inscrita, um beijo super carinhoso para você. Faz uma semana que eu não apareço por aqui. Podemos considerar que é muito tempo, né? Mas é porque semana passada aconteceu algumas coisinhas, né? Enfim, eu postei para vocês no Instagram. Meu carro foi apreendido, foi a maior loucura, parei no lugar que não podia, foi o maior babado. Mas consegui consertar, né? Graças ao bom Deus, né? Deus na frente sempre. E eu consegui recuperar meu carro, eu tudo certinho. Mas agora eu estou retornando, né? Com a minha programação aqui no YouTube. Essa semana, esse final de semana, teve uma encomenda grande até, foram três bolos e um centro de docinho. Só que eu não gravei. Gente, ontem fez um calor. No Brasil todo, né? Mas ontem, aqui dentro da minha casa, estava 37 graus. 37 graus. Aí você coloca fogo ligado, batedeira ligada, as crianças gritando. Eu falei, não vou gravar, é impossível, é impossível. Consegui gravar um pouquinho para vocês, mas eu não gravei todo o processo, porque eu também estava morrendo de medo, gente. De ligar ring light, de ficar mais quente ainda, né? Eu estava trabalhando com abacaxi, gente. Estava morrendo de medo naquele calor. Falei, não, deixa para lá. Então, eu trabalhei sem gravar. Mas eu tenho toda a receitinha aqui no canal. Gravei só um pedacinho, que luxo, está para vocês ainda essa semana, né? Mas eu tudo certo, os clientes amaram os bolos, já recebi alguns feedbacks. Está faltando feedback de uma cliente, que era dos docinhos. Mas dos bolos, eu tudo certo. E aí, na semana passada, a gente já tive um recebido muito legal. Foi na sexta-feira que eu recebi. Eu gravei lá no meu Instagram, inclusive a minha. Se tu não me segue no Insta, arroba Bruna Ferreira Confeitaria, tá? Me segue lá para você não perder nada das novidades que eu posto. E enfim, né? Que é o recebido. Estou até sentada aqui, gente. Porque eu preciso fazer esse vídeo para vocês, porque eu nunca fiz um vídeo de recebidos aqui no canal. Ele já está aberto, né? Porque eu já mostrei lá no Instagram. Mas agora eu vou mostrar para vocês as últimas novidades. Dá para listar, gente. Que está incrível. E eu vou contar para vocês também. Eu vou mostrando para vocês os produtos que eles me enviaram. Porque lindos. E aí eu vou contando para vocês também várias diquinhas. Contando várias coisinhas. Que vai fazer um grande diferencial aí nas suas vendas, tá? A gente está chegando agora no final do ano. Meu Deus do céu. Estamos na última semana de setembro, praticamente. E a época mais vendável da confeitaria. Segundo, né? Tirando a Páscoa, é a época que dá mais para você ganhar dinheiro. Que é o Natal, tá? Na minha humilde opinião. Páscoa em primeiro lugar. Depois é em Natal. Aí depois é em dia dos namorados. Dia das mães, né? Dia das mães e dia dos namorados é ali pertinho. Mas Páscoa e Natal é o top 2, entendeu? Então, gente. A Blue Star me mandou uns produtos maravilhosos. Então, sem mais delongas. Bora lá para o vídeo. Final de ano, gente. Tá aí. Dá para a gente poder vender muito. E eles me mandaram nada mais, nada menos do que as taças, gente. Que vende muito. Muito, ó. Sobremesa na taça e sobremesa na travessa vende demais. Porém, eu vou contar para vocês qual é a diferença de um para o outro, tá? E por que a sobremesa na taça é o que você vai mais vender agora no final desse ano, tá bom? A Blue Star tem três modelinhos de taças. Que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Que é a nossa taça cristal, ó. A maravilhosa. Os detalhes dela é a coisa mais linda do mundo. Temos essa daqui que é o espetáculo. Que é a taça diamante. Olha só os detalhes dessa taça, gente. Lindo, né? E temos também a taça safira. Que também é a coisa mais linda do mundo, tá? Agora, vamos lá. Qual é a diferença de você vender sobremesa na taça? E sobremesa na... Aquela travessa de plástico. Primeiro lugar, para a feitação. Não tem como comparar, gente, uma sobremesa na travessa com uma sobremesa na taça. A sobremesa na travessa, você consegue vender em vários tamanhos. Mas o tamanho mais vendido aí é o de 800 a 1,2 kg. De 800 gramas a 1,2 kg, tá? A sobremesa da Blue Star tem 1,2 kg, tá bom? E aí ela serve aproximadamente umas 10 pessoas tranquilamente numa ceia de Natal, tá? Umas 10 pessoas você consegue servir aqui nessa taça. Bru, como que você faz para calcular mais ou menos a média? É a medida da concha, gente. Uma concha, uma colher de sobremesa, daquelas grandonas que geralmente é o que a gente pega, tem média aí de 100 gramas, tá? Então dá para você servir aí uma... Que seria mais ou menos uma fatia de bolo. Então dá para você... A não ser que a pessoa seja que nem eu, né? Só eu maior que a barriga. Mas mesmo assim dá para você servir uma média de 8 a 10 pessoas tranquilamente, tá? E mais, a travessa plástica, depois que a cliente usa, ela descarta. Agora a taça fica para ela, porque as taças a Blue Star são feitas de acrílico. E gente, não arranha. Não é aquele material que qualquer coisinha que você faz fica embaçado, sabe? Arranhado. Não. Ele é maravilhoso. E vai ser um presente para a cliente, né? Porque você vai dar para o cliente e você provavelmente não vai pegar de volta. Então o cliente pode ter para o resto da vida dele, tá? Se cuidar direitinho. Então é maravilhoso. Gente, assim, aqui na minha região, uma taça da Blue Star, Baixada Santista, tá? Está em média de 18, podendo chegar a 23 reais. Eu nunca vi uma taça da Blue Star a 25, 26, 30 reais, tá? Então você vai colocar aí no seu cardápio, né? E vai colocar aí também o preço da sua taça. Lembrando que uma média de venda dessa taça aqui, gente, é de 120, 150 reais, dependendo do conteúdo que vai ter nessa taça. Mas em média, uns 80, 100, 120, 150, tá? Depende muito do que está lá dentro. Aqui você pode servir mousses, gelatina mosaico, pavê, bolo na taça, merengue, delícia de abacaxi. E, cara, dá para você fazer muita coisa, tá? Então usem a blusa das taças agora no final do ano, porque elas estão de arrasar, tá bom? Eles me mandaram também carimbinhos, tá? Ó, personalizado agora para o Natal. Então a gente tem a arvorezinha de Natal, ó. O Feliz Natal, o Papai Noel, uma estrelinha, o chapéuzinho. E esse daqui é uma guirlanda, tá? Que vende muito também, gente. Natal, vocês tem que entender uma coisa. Tem pessoas que compram pra ceia, óbvio. E tem muitas pessoas, muitas empresas que compram lembrancinhas. Brigadeirinhos, caixinhas de brigadeiro, panes de mel que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Então, assim, usem e abusem das lembrancinhas agora no final do ano, tá? Então a Blu foi lá e lançou também um kit de carimbos maravilhosos, tá? Gente, é óbvio, né? Os nossos ejetores Max, gente. Personalizado do Natal também. Olha que coisa mais linda, tá? Traz aqui mais pra perto pra vocês verem. Árvore de Natal, um floquinho de neve, o Papai Noel. É, o bonequinho de neve e o Papai Noel. Maravilhoso. Vende muito. Olha como ele fica depois de pronto. Fica a coisa mais linda do mundo. É aquilo que eu falei pra vocês. Agora no final de ano as pessoas apostam muito, tá? Em lembrancinhas. É, bolo de mesessário você consegue fazer esses brigadeirinhos, né? E colar no bolo. Ou se você trabalha com pasta americana. Você também consegue fazer, tá? Dá pra fazer biscoitinhos também. E vocês sabem que a Blu tem o aplicador também, né? Do ejetor. Só que todos os modelos que eles estavam lançando, tava vindo com o ejetor também. Então, era uma coisa que era um pouco desnecessária, porque você ia fazer uma coleção de ejetores. Então, de... Ejetor, né? Então, o que eles fizeram, gente? Pensando nessa praticidade de nós, confeiteiras, eles estão lançando os marcadores, tá? E o encaixe, pra você encaixar os seus marcadores. E o aplicador, você compra apenas uma vez. E agora tá vindo tudo assim, tá? Maravilhoso, gente. É incrível. Eu não vou falar mais ou menos a média de preço, porque eu vou me basear muito aqui na Baixa da Santista. Mas, igual. Aqui na loja, né? Próximo à minha casa. O ejetor Max tá em média de R$23,00 também, R$25,00. Eu já vi a R$27,00, tá? Mas aquilo que eu tô falando pra vocês varia muito. Os carimbinhos, gente, em média de R$12,00, R$14,00, tá bom? Só pra vocês terem mais ou menos uma ideia, porque pode variar, gente, de cidade pra cidade, tá bom? Agora, meus amores. Ó, Luísa. É maravilhosa. Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar falando o dia inteiro. Eles fizeram, gente, uma baita de uma parceria com nada mais, nada menos do que a Ana Brownie. Olha só que lindo. Ó. E é óbvio que esses aqui são os contadores de Brownie da Ana Brownie, né? E eles me mandaram aqui os três modelos de Brownies no formato tradicional, né? Então, eu vou colocar na ordem aqui pra vocês verem. Peraí, 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 peraí. Ó. Esse daqui seria o primeiro, né? Esse daqui, que é o de 5x5cm, tá? Maravilhoso pra casamentos, aniversários e afins. Esse daqui, ó, que é o de 6cm, tá? Ó, 6cm. Também maravilhoso. E esse daqui, que é aquele que a gente vende mais em... Na rua, tá? Então, dá pra fazer ele recheado. Todos dão pra fazer recheado. Mas esse daqui, nesse tamanho, que é o 7x7, você consegue colocar naquela embalagem a sua logo, meu, e vende na rua que nem água, tá? Então, essa é a mais nova, super novidade da Blue Star, que são os cortadores de Brownie, tá? Em parceria com a Ana Brownie, maravilhosa. E, gente, vale muito a pena. Aqui no canal tem várias receitas de Brownie, tá? Eu tinha aquele cortador de alumínio, que é só um. Eu sei que tem cortadores que são aqueles de alumínio grandão, imensos, né, e tudo mais. É muito válido também, show. Só que o que acontece? Pra uma confeiteira que tá iniciando agora, dando seus primeiros passos na confeitaria, aquele que é só o quadradinho, você demanda muito tempo. Sem contar que o quadradinho nunca vai ficar certinho. Porque sempre vai ter uma rebarbinha, né? Já esses cortadores aqui não. Ó, aqui dá pra você fazer nove, de uma só vez, tá? Então, você vai lá, encaixou na forma, apertou e sai, gente. Porque esse material da Blue Star não gruda. É o mesmo material dos nossos enroladores de docinhos, tá bom? Então, não gruda. Aqui no canal também tem uma receita de um Brownie, de um brigadeiro, massa de brigadeiro profissional, que é maravilhoso. Não gruda nem a pau, tá? Porque tem um ingrediente extra lá. Só você assistindo o vídeo, você vai saber qual é. Então, vamos lá, né? Porque também eles lançaram um cortador de Brownie no formato de coração, que é lindo, gente. Também em parceria com a Ana Brownie. Casamentos, aniversários, noivados, chá de cozinha, pra um evento, sabe? Onde o seu cliente, que é uma... É uma cozinha especial. Você pode oferecer os Brownies em formatinho de coração, gente. Coisa mais linda. Esse daqui é o tamanho 6%, tá? Continuando. Eles mandaram aqui também pra mim, gente, os estêncios lindos, tá? Ó, tem um estêncio de presépio, de árvore de Natal. Acho que tá dando pra ver, né? Ó, Feliz Natal. Esse daqui do Papai Noel, que é a coisa mais linda do mundo. Eu tô até imaginando um bolo com ele. E esse daqui também, que é perfeito, ó. Pra você decorar seus bolos, inclusive a taça, tá? Lá no Instagram, saiu um vídeo, inclusive, de eu decorando uma taça, com o estêncio de Halloween, gente. A coisa mais linda do mundo. Ah, e tem isso aqui também, ó. Ó. Perfeito. É bonito. Eu particularmente amo. Ah, e eles mandaram esse formatinho aqui de carimbinho também, ó. Que é a coisa mais linda, tá? Ó, uma arvorezinha de Natal. A diferença é no tamanho, tá bom? Esse daqui é um pouquinho maior do que esse, tá? Mas os desenhos deles são tudo baseado no Natal. Gente, olha só que lindo que eles me mandaram aqui também. Eu fiquei assim, fiquei até emocionada. Nada mais é do que o cortador. Pra biscoitos, pra pasta americana. É... Pra massa seca, sabe? É a coisa mais linda da Frozen, gente. Formatinho de... Floquinho de neve. Quando eu vi, eu pensei, Ai, eu não acredito nisso. Fiquei até emocionada quando eu vi. Olha só que coisa mais linda. Eu acho que eu vou abrir uma aqui pra vocês verem. Tá? E vamos abrir juntas. Vai abrir aqui bonitinho. Vai ser a primeira... Ó, é um ejetor, gente. É um ejetor. Você vai lá, vai encaixar aqui bem bonitinho. Deixa eu ver como que encaixa aqui. Porque é a primeira vez que eu tô usando. Ó, encaixei. Tô com a minha massa aqui. Só um exemplo. Aperto. Né? E depois, ele vai saltar. Porque eu apertei. E depois, se eu quiser subir, é só você subir de novo. Tá, ó. E aí, ele voltou. A Brustar arrasa nos detalhes. Olha o detalhe dessa... Desse floquinho, ó. De neve. Que coisa mais linda. É muito lindo, gente. É um detalhe, assim, que... Faz total diferença pros nossos clientes. É desse daqui que é maior, ó. Amei. E é aqui, gente. Que eu fiquei muito emocionada. O... Ele é um mini stencil, tá? Mas olha só os desenhos dele, gente. Que coisa mais linda. Fique emocionada. Pra você fazer biscoitos. Pra você fazer... É... Pasta americana. Tá? Você consegue destacar ele. É que eu não vou soltar ele aqui agora. Mas... É maravilhoso. E eles me mandaram esse daqui também. É o que eu acho que são outros desenhinhos. Deixa eu até confirmar. O que eu acho que é outros desenhinhos. Ah, é. Outros desenhinhos, ó. Não vejo muitas aqui. Ó. Que coisa mais linda, gente. É muito lindo. Quando eu fui polimentar. Eu já fiquei imaginando eu fazendo biscoitinho. Que inclusive vai sair muito videozinho aqui pra vocês. É de Natal. E eu quero, gente. Eu preciso. Todo ano eu coloco isso na minha programação. E eu nunca consigo fazer. Mas esse ano eu vou fazer em nome do Senhor Jesus. Que é os biscoitinhos com gengibre. Que é aqueles biscoitinhos... O de Glacier Real. Ele é muito fácil de fazer. Não tem segredo. Você tendo os acessórios apropriados, né. Não. Você consegue fazer em grande escala. E fica a coisa mais linda, tá. Então, essa foi a grande novidade da Bristar. Que eles me enviaram na semana passada. Fiquem ligadinhas que a partir da semana que vem. Vai sair muito conteúdo já pro final de ano, tá. Eu quero focar bastante no final do ano. Pra gente conseguir vender bastante esse ano, tá. Vai ser muita taça, biscoitinhos, brownie. A gente vai usar em algum lugar desses produtos aqui, tá bom. Meus amores. Eu espero muito que você tenha gostado. Já coloca aqui nos comentários de onde você é. Se na sua cidade vende os produtos da Bristar. Ah, inclusive é bom falar sobre isso. Se na sua cidade você mora em uma cidade muito pequena. Que não tem muitas lojas de confeitaria. Os produtos da Blu vende em sites oficiais, né. Na internet, tá. O que seria site oficial? Lota Santo Antônio. O Mercado Livre, por exemplo. Tem na Shopee, tá. Então, tem representantes que vendem online também, tá bom. E você consegue ter acesso a essas maravilhas, tá. Então, um grande beijo. Que Deus abençoe a sua vida, os seus planos, os seus objetivos. Um grande beijo. Até semana que vem no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.